Hoje será, Deus me encontro, a vida e a oração, nesse dia de carinho, fé e sentida no peito. Como o amor está, Deus me encontro, a vida e a oração, nesse dia de carinho, fé e sentida no peito. Quero sentir a bobeiro Que a gente me ama com a minha alma Sobrando a bobeiro Parabéns, minha mãe, eu te amo. Eu também te amo, minha mãe, que linda. Mãe, mãe, eu te amo. Não chora, tira. Agora chora, amor. O meu amor. Não vai dar duas. Tinha através de São Paulo, em São Paulo, é muito longe, bem longe para ver ela, porque eu amo muito ela, e Deus te mandou muito, lembrança, que eu desejo muito saúde, alegria, muito de boa para a senhora, e muito, muito de vida, mas sim. Eu estou muito feliz porque minha mãe se transformou na primavera, e é um privilégio para nós e a filha dela, porque tem uma mãe como a nossa mãe, que é uma batalhadora, lutou para nos criar, e até hoje é uma mãe amiga, presente, e nós estamos muito felizes porque ela é a nossa filha. Amém! Mãe, eu hoje estou felicíssima de poder estar junto com a senhora, ao mesmo tempo junto com a minha família, e espero que essa família seja sempre maravilhosa. Feliz 2016! E viva a sua vida! Mãe, eu hoje estou feliz! E aí E aí A cuidadora de criança E vem com a festa nenhuma E aí Mãe, eu hoje estou feliz! E aí Mãe, eu gosto doador E aí com mais uma noite, com a minha situação de dia piora, com a minha mãe, e que o Senhor me dê muitos anos de vida ainda, que a senhora esteja com a gente muitos anos ainda, e eu também peço adeus pela minha irmã mais velha, que é a minha segunda mãe, eu considero que ela é minha segunda mãe, porque ela praticamente me criou, ajudou a senhora a criar a gente, e eu também amo, espero que o Senhor dê muitos anos de vida para ela, para que ela esteja junto conosco, amém! O meu lado foi o nosso Senhor, pela honra que o meu amor seja abrindo a gente, e a minha volta vai sair. Obrigada!